No vídeo de hoje eu vim fazer um tour pela minha casa Gente, muita gente pediu pra eu fazer um tour aqui pela minha casa, então hoje eu vou fazer Então, aqui tem a parte de fora, né, que eu coloquei essa caixinha de correio com algumas cartas, essas coisas Aqui tem essa fogueira, este... esta fonte aqui, sei lá como fala isso Esse sofazinho aí, uma câmera ali em cima e aqui um alarme Aí vindo pra cá, pra dentro, aqui é tipo um lugar de maquiagem E de guardar as coisas de... essa porta aqui é de guardar as coisas de limpeza E também de guardar as bolsas, assim, essas coisas Aí aqui tem algumas coisinhas de cabelo, essas coisas, né Aqui tem alguns produtos de limpeza Ai, não consigo mais fechar Aí, pronto Aí aqui tem as bolsas Aí aqui tem o robô de limpeza, né Aqui tem mais produtos de limpeza Aí, é, só isso aqui Aí tem algumas maquiagens e tais Aí aqui tem as mochilas dos meus filhos mais velhos Pra eles irem pra escola, né Quando eles estão muito atrasados, aí eles vêm aqui, pegam a mochila e saem E tem aqui esse negócio que é pra abrir o portão Porque eu fiz de que tem um portão lá E aí você coloca uma senha pra abrir o portão e outra senha pra abrir essa porta normal E quando tá vermelho quer dizer que tá fechado e quando tá verde quer dizer que tá aberto Aí vindo pra cá nessa parte do elevador Tem aqui uma caixinha de areia dos gratos Um cofre Um quadrinho e uma planta Aí aqui tem a sala Que eu coloquei aqui essa televisão nova que veio nessa casa, né Aqui em cima alguns jogos, quadro, calendário, uma planta Outra planta, um sofazinho, lixeiro Sofá, sofá, mesa, outro sofá O Bob, né, o cachorrinho Aí tem um potinho de comida dele Aqui tem essa prateleira aqui cheia de coisas E aqui nessa mesa é pra mãe trabalhar, pra mãe fazer assim as coisas dela, né E pro pai também, pra eles trabalharem, pras crianças fazerem alguma pesquisa E tais, aí que tem revistas pra eles sentarem aqui e lerem, né, as cortinas Bom, tem esse negócio aqui que faz ouro Aí você clica e ele faz algumas coisas, né Que eu vou jogar fora porque eu não quero isso Aí ele faz várias coisas, gente Você vai clicar Aqui tem um banheiro Eu sei que ele tá muito cheio, gente Mas eu gostei E do mesmo jeito eu... Aí eu não consigo tirar, né Eu achei que ficou bem legal Achei que ficou bem... Não sei, gente Ali tem alguns desses roupões coloridos Tem o rosa e o marrom Aqui tem o dessa casa, né, normal Este roupão aqui Aí aqui tem mais Aqui tem a coisa pra colocar as roupas sujas Que fica ali em cima Aí aqui tem esse negócio que eu deixo as máscaras de... As máscaras calciais, né Aqui tem uma banheira Que esquenta Eu acho que se chama... Jacuzzi Ou furô, não sei E também tem a pia Boxe Lixeiro Essas coisas de banheiro, né, gente E algumas pessoas me perguntaram Onde eu achei esse shampoo de ratinho Gente, o shampoo de ratinho Veio nos presentes grátis antigos Porque no aplicativo que eu uso pra conseguir tudo Que é o mod Que ele é chinês, ó Ele vem todos os presentes antigos Tipo de 2019 E vem em presentes grátis infinito Aí eu achei lá esse shampoozinho Eu achei vários shampoos, gente Ganhei vários desses shampoos Aqui tem o quarto dos pais Aqui tem o berço da Júlia Esse negócio... Esse banco aqui, né Uma luminária A bolsa da mãe Aqui tem um computador Pra eles pesquisarem Aqui tem... Sei lá como fala isso Aí, ó Tem esse computador Que deveria estar aqui dentro Mas tudo bem E, gente Eu não sei porque Nas gavetas Tá vendo essas gavetas? Eu não consigo colocar nada Eu só consegui colocar essa caixa E aí eu deixo ela aqui Eu não tenho Porque, olha Não dá pra colocar roupa Dentro desse armário Eu não sei o que aconteceu Por isso que eu não tô usando esse armário Eu tô tendo que deixar as roupas na caixa Porque não dá pra eu botar dentro do armário Aí aqui é o quarto dos pais, né E agora Que vocês já viram tudo Vamos para o andar de cima, né, pessoal Então vamos lá Se o vídeo parar Correm pra parte 2 do tour Correm pra parte 2 do tour Correm pra parte 2 do tour